Na última quarta-feira, dia 26 de abril, a FEC realizou o evento na Assembleia Legislativa de Santa Catarina como parte das comemorações pelos 78 anos de fundação da Federação Espírita Catarinense. Participaram do evento lideranças espíritas e convidados, que puderam acompanhar em primeira mão o lançamento dos livros Oswaldo Melo, uma trajetória, de autoria de Luiz Cláudio São Tiago de Melo Altenburg e Heroísmo da Humildade, escrito por Oswaldo Melo e então editado pela FEC. No encontro foram compartilhadas diversas informações históricas sobre os anos iniciais de atividade na FEC, com destaque para a vida e obra do fundador Oswaldo Melo. Uma das atrações do evento foi a participação do escritor e historiador Luiz Cláudio Altenburg, ex-neto de Oswaldo Melo, que assina a obra falando sobre o legado de seu ex-avô. Esse trabalho que eu fiz era para que os catarinenses, os espíritas catarinenses, conhecessem um pouco mais o Oswaldo Melo. E daí eu mantive o profissionalismo, mostrando os documentos, mostrando as fontes, não inventando coisas na minha cabeça, ou então um saudosismo de um bisneto, né? Que eu poderia... Ah, meu bisavô! Mas eu tentei, eu acredito que eu consegui ser o mais profissional possível. Mas é claro que teve a emoção junto. A emoção, sim, né? Isso sim. Também participaram do evento Esther Fregosi, ex-presidente da FEC, que na atual gestão atua no setor de políticas institucionais da Vice-Presidência de União e Unificação. Roberto Valmorbida, coordenador da Comissão de Resgate Histórico da FEC, e Rogério Felizbino Silva, coordenador do setor de arte da FEC, também integrante da Comissão de Resgate Histórico. Para Luiz Antônio Maciel Briscovites, presidente da FEC, o evento representa uma oportunidade não apenas para a divulgação destes dois novos livros editados pela Federação, mas, acima de tudo, para homenagear e reafirmar a importância de Oswaldo Melo para o movimento espírita catarinense. E Oswaldo Melo continua aqui, do nosso lado, fazendo muitas coisas pelo movimento catarinense. São muitos os depoimentos que Oswaldo Melo, mesmo desencarnado, ele continuou e continua trabalhando em prol do espiritismo catarinense. Então, nós precisamos reconhecer esse trabalho, esse legado, e deixar para as futuras gerações o papel que ele teve e a importância que ele continua tendo ainda no movimento catarinense. Espequei, minha dor, seré bom. Amém.